Cancelado, dá uma variada. Cancelado, seu desgraçado, cancelado. Fui de novo, ó. Fui de novo. Cancelado, bochecha, bochecha. Eu acho que eu vou falecer. Ai, meu Deus do céu, vindo. Ele não lê chat, eu acho, velho. Tadinho. Acho que ele não lê chat. Pode ir dirigindo, Randall. Eu vou pegar água. What to do, hein? Vamos aí, pessoal. Cancelado, cancelado. Ele não lê chat, eu acho. Calma aí, calma aí. Minha mulher não atropela ela não, filho de rapariga. Empurra logo esse carro aí, parça. Vai, vai, empurra logo. Será que ele vai cair? Será que ele vai cair? Será que ele vai cair, bo? Ih, assustou. Assustou também. Ele já teve problema com isso. Sério? É claro. Ah, não. Então, conta que é troll aí, pô. Ah, não. Não sabia. Não sabia disso, não. Bota que é troll aí. Bota que é troll. Bota que é troll. Não sabia. Essa eu não sabia. Caralho. Aí, 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 vocês também mandam botar o bagulho, pô. Aí, vocês me fodem, né, caralho? Fui, cara. Tadinho, tadinho. Ai, olha o mal-entendido da porra. É troll, cara. É troll, porra. Porra, rapaziada. Como é que vocês mandam o nome do cara se ele tem problema com isso? Vocês também é foda, hein? Deixa eu dar uma mensagem pra ele aqui. Caralho, porra. Vocês me fodem, hein? O Buchecha tem problema com isso? Quando eu fiz o... É aqui. Nossa Senhora, que horror. Ele teve problema com isso. Vocês fazem eu botar. Ele não vai ler o chat, velho. Tá muito rápido. Até explicar agora, coitado. Falei alguma besteira. Falei alguma besteira. Mas tá engraçado. Ele tá com o cu na mão também. A gente mandou mensagem pelo chat. Viado. Deixa eu desbligar. Sempre quando eu vou dar um gank, eu zoa assim, ó. Bota na live de alguém que a pessoa foi cancelada. Que aí os caras ficam gelados. Aí eu fiz o cupiozinho. E o chat falou, faz com o Buchecha. Aí eu fiz. Aí o chat começou a falar, não, não faz isso não. Porque ele tem problema com isso. Aí eu falei, rapaziada, vocês fizeram eu gankar ele e falar que ele foi cancelado e ele teve problema com isso. Vai parecer que eu tô querendo retear ele, desgraça. Desgraça. Aí. Aí. Aí os caras ficam gelados. Foi mal, hein, cara? Eu não sabia que você tinha problema com isso. O chat que botou teu nome aqui. Nossa, que cara de cu da porra. Aí o chat falou, não, não faz isso não. Ele tem problema com isso. Aí eu falei, cara, vocês fizeram eu. A gente fala, tá picotando. Eu tô querendo retear ele, desgraça. Você é louco. Que medo foi mal, hein? A gente que botou. Porra. Ai, caralho. Ai. Meu Brasil do seu frio, do seu frio, você não tem noção, mano. Ai. Mano, só quem passou por isso não tá ali, Tron. Eu ia beber uma água, mano. Não, isso aqui não é uma casa, não. Isso aqui é um... Palácio. Eu ia beber uma água. Não, não é uma casa. Isso aqui é... Se é que você me entende, é um... É, é um palácio. É um palácio. Meu nome é Kawan. FGF com Yasmin. Depois que eu ligo a cama. É lá. Você tá pra lá. Mano, a gente vai girar aí, troca. A gente fez aqui um bom trabalho, mas vai girar aí. Alô, meu pai. Vai girar aí. Então, gente. Mano, a gente vai girar aí. 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 Comprar no aeroporto. Comprar lá na Vila do Chaves, cara. É barata lá. Não, mas é o Bic vai pagar. Ele falou que vai me dar a melhor casa. Ai, meu... Sobe, sobe pra direita aqui. Tchau, é porque, mano, papo neto. Vocês não tem um lugar do que eu passei. Tá na vida, mano. Eu passei nesse... Isso aí. Parado de cancelamento, mano. E punk pra caralho. Nossa. É alguma merda, mano. Obrigado.